E olha só, rapaz, estão botando pra quebrar em cima da corrupção policial. Nos últimos 40 dias, mais de 10 policiais foram presos, isso policiais militares. Aqui no estado do Paraná, acusados de envolvimento em crimes como tráfico de drogas e homicídios. O secretário de Segurança Pública, que é, na verdade, delegado da Polícia Federal, promete intensificar as investigações dentro da própria polícia. No início do mês passado, a Polícia Civil desmantelou uma quadrilha de arrombadores de caixas eletrônicos com atuação em todo o estado, que contava com a participação de 7 policiais militares. Todos estão afastados da PM. Seis deles ficaram presos por uma semana, período em que não foram registradas explosões da caixas eletrônicos no Paraná. Temos certeza que isto vai servir de exemplo para que outros policiais enxerguem o que acontece, com o envolvimento ao outro lado. É, mas o envolvimento de policiais com o crime não fica restrito às explosões aos caixas eletrônicos. Na semana passada, dois PMs foram presos em Curitiba, além de guardas municipais, acusados de extorsão, corrupção e tráfico de drogas. Numa operação comandada pelo GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. E no último fim de semana, três policiais militares foram presos em Curitiba, acusados de assassinatos na capital do estado durante este ano. Outros dois PMs são considerados foragidos por envolvimento em três crimes. É diante de todas essas ligações de policiais com o crime que o novo secretário de Segurança Pública promete intensificar as investigações internas. Para Fernando Francisquine, faltava fiscalização das polícias do próprio efetivo. Estamos tendo uma determinação firme para o comandante-geral da PM e o diretor da Polícia Civil de aumentar a fiscalização interna em cima de policiais que possam estar participando de ações criminosas. E a determinação é a mesma, prisão e expulsão da polícia. Porque a polícia tinha que estar muito mais firme em cima de seus quadros internos. A proposta do novo secretário é estreitar as relações com o GAECO e com o Ministério Público. E o GAECO, sem dúvida, é um grande parceiro. Eu já disponibilizei todos os policiais de uma maneira inédita da relação. Justamente para ser uma página virada, relações anteriores que eu vi. Nós agora temos uma noção. O Ministério Público e o GAECO estão do mesmo lado, do nosso lado. Tem outra coisa para fazer. Parabéns, porque é o seguinte. O bandido é bandido, independente da profissão que ele tenha durante o horário de trabalho. O problema é a hora extra que ele vai fazer o crime. E o bandido, quando está fardado, ele tem uma carteira funcional para entrar e sair onde ele quiser. O bandido, quando ele está fardado. O bandido, quando ele usa a insígnia da polícia civil. Quando ele usa a insígnia da guarda municipal. O bandido, quando ele usa até mesmo da polícia federal. Que a gente sabe, menor número, mas que também tem corrupto, é claro. Basta ver que a própria polícia federal prendeu aí na Lava Jato. Então tem. Ele é muito mais perigoso do que aquele bandido comum. Por quê? Porque ele joga contra os próprios colegas. Porque ele proporciona a morte dos colegas, muitas vezes. Porque é o policial que faz com que o crime se organize. O crime organizado não se estabelece sem o policial corrupto. Ele tenta se estabelecer, mas não consegue. Então eu digo assim. Nós temos no estado do Paraná uma polícia de muito boa qualidade. Mas que há pontos que precisam ser fiscalizados, isso não há dúvida. O que aconteceu no Brasil inteiro, principalmente na polícia militar? A P2, ela foi criada para investigar os próprios policiais que estariam envolvidos em crimes. Só que com o sucateamento da polícia civil. Porque a polícia civil, infelizmente, que não é vista, né? Porque não está aí pelas ruas de farda. E aí não rende ônus, não rende bônus políticos. Porque o policial fardado aparece muito mais. Então sucateou-se a polícia civil primeiro. E mais rapidamente. O que aconteceu? A polícia militar, sem a farda, a P2, que era para investigar inicialmente. Os próprios pares, começou a ser usada para investigar os bandidos comuns. E aí acabou-se a fiscalização em termos de polícia. Os honestos não têm nada a temer. E a sociedade só tem a aplaudir. E ser o GAECO, um parceiro, como disse ali o secretário, é algo que vai deixar todos nós, certamente, mais seguros. E é claro que haja corrupção onde houver. Se houver dentro do GAECO, também que seja combatido. Porque, infelizmente, onde o ser humano está, é passível de ter erro. E o erro tem que ser combatido. E a corrupção tem que ser combatida.